O oxalato de cálcio é oxidado por permanganato de potássio em meio ácido. A equação não balanceada dessa reação é representada a seguir. A soma dos coeficientes da equação da reação corretamente balanceada, levando em consideração que tem que ser os menores números inteiros, e o volume de dióxido de carbono liberado, quando se faz reagir 384 gramas de oxalato de cálcio por reação completa na condição ambiente, que é 25 graus Celsius e 1 atm, são respectivamente, e aí foi dado o volume molar nessa condição e a constante universal dos gases. Bom, galera, essa questão aqui a gente tem que fazer duas coisas, só que não tem como você começar sem primeiro fazer o balanceamento, então você tem que, no caso essa questão está pedindo fazer o balanceamento e ver qual é a soma dos coeficientes estequiométricos com os menores números inteiros possíveis e fazer o cálculo estequiométrico, mas não dá para fazer o cálculo estequiométrico primeiro, tem que primeiro balancear para você poder conseguir fazer o cálculo, né? Então eu coloquei aqui embaixo a equação aqui separadinha para a gente poder rabiscar, só que antes da gente começar a fazer o balanceamento, eu preciso falar para você que aqui a metodologia que eu vou utilizar é a metodologia da oxirredução, e como que eu sei que é essa metodologia que eu vou utilizar? Porque eu tenho participantes que vai ter variação no NOX, isso fica muito evidente para mim por conta do manganês, tá? Geralmente quando a gente vê manganês aqui na equação, a gente tem uma reação de oxirredução, então o que a gente faz? A gente confere para ver se realmente teve variação ou não, tá? E aí, para a gente poder ver se teve variação do NOX, eu tenho que colocar o NOX de todo mundo aqui, e para isso eu tenho que recordar a regrinha básica lá, né? Alguns NOX que são fixos. Então, quais são os NOX fixos mais famosos? A gente tem que metais alcalinos valem mais 1, alcalinos terrosos valem mais 2, zinco também vale mais 2, né? A gente tem que alumínio vale mais 3, que aqui não apresenta, oxigênio, muito embora tenha exceções, vai valer menos 2, né? O que é o que a gente vai usar aqui, hidrogênio é igual a mais 1, então a gente vai usar essa regrinha básica para a gente poder fazer o cálculo do NOX aqui, tá? Se por acaso você que está vendo o vídeo nunca estudou NOX, vai ser normal você ficar perdido, mas tem aula minha sobre esse tema aí, que aí você pode dar uma conferida, tá? Então, vamos lá. O cálcio aqui, como é um alcalino terroso, vai bater quanto? Vai bater mais 2, e aí eu vou afinar um pouquinho aqui a caneta, só para poder não embolar, tá? Aqui o carbono vai valer x, né? O oxigênio vai valer menos 2, e para descobrir o NOX do carbono, a gente vai fazer assim, olha, 2 mais 2 vezes x é igual a 2x, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, igual a 0. Aí você vai fazer o cálculo do x aqui, e vai chegar o valor equivalente a mais 3 no final de tudo, tá? Então, esse x aqui a gente sabe que vale mais 3, anotei aqui, vamos lá. O potássio é um metal alcalino, então vai bater mais 1, oxigênio menos 2, e o manganês, x. Se eu fizer o cálculo do x aqui, né, que vai ser, ó, 1 mais x menos 8 igual a 0, x é igual a mais 7. Então, esse x aqui vale mais 7, vamos lá. Hidrogênio vale mais 1, oxigênio menos 2, e o enxofre vai valer x. Eu vou colocar aqui direto, tá, gente? Aqui vai bater mais 6. Aí eu vou adiantar agora um pouquinho, tá, gente? Ó, cálcio vai bater mais 2, enxofre vai bater mais 6, oxigênio menos 2. Antes que vocês pensem em perguntar, galera, o enxofre aqui seria x, aí eu ia fazer a mesma linha de raciocínio, ia chegar a mais 6, tá? Potássio mais 1, o enxofre de novo vai ser x, e vai bater mais 6 o cálculo, oxigênio menos 2, aqui o manganês vai valer x, então oxigênio menos 2, então x, 2 vezes menos 2, vai dar menos 4 igual a 0, x é igual a mais 4, então aqui vai bater mais 4. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, carbono vai bater x, e oxigênio menos 2, então x menos 4 é igual a 0, x é igual a mais 4, tá bom? E agora que a gente já colocou o nox de todo mundo, não sei se vocês estão reparando que a gente teve que o manganês teve variação, então ó, o manganês ele variou de mais 7 para mais 4, e o carbono, o carbono ele variou de mais 3, ó, ele variou de mais 3 e foi até mais 4, tá? Então se liga, a gente teve que o carbono sofreu oxidação porque o nox aumentou, e o manganês sofreu uma redução porque o nox diminuiu, tá? Então a gente vai fazer aqui o cálculo do delta nox, inclusive eu estou falando bastante do balanceamento aqui, se você não sabe fazer balanceamento de equação de oxirredução, aqui no canal tem aula super completa do tema, tá? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo do delta nox aqui para o carbono, então se liga, ó, o carbono variou de 3 para mais 4, ou seja, eu tive a variação de 1 unidade do seu nox, tá? E eu tenho 2 átomos aqui do lado esquerdo, então 1 vezes 2 é igual a 2, deixa o valor do delta nox reservado. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o manganês, ó, variou de mais 7 para mais 4, então eu tive a variação de 3 unidades do nox, só que eu tenho aqui do lado esquerdo apenas 1 manganês, então 3 vezes 1 é igual a 3. Eu posso simplificar 2 com 3 pensando em números inteiros? Não, não posso simplificar, então o que eu vou fazer? O 2 do carbono eu vou colocar aqui na frente da substância que contém o manganês, e o 3 do manganês eu vou colocar na frente da substância que contém o carbono. E agora que eu fiz isso, eu vou terminar o balanceamento pela metodologia das tentativas, tá? Então o que eu posso fazer? Olha, eu posso pensar em aplicar a regrinha do macho, né, para adiantar alguma coisa. Se vai ser uma regra efetiva, né, primeiro o metal, depois a metal, depois o carbono, se vai ser uma regra efetiva, eu não sei, só aplicando aqui mesmo para ver, tá? Mas se der alguma coisa errada, eu vou falando aí para você que está acompanhando o vídeo, então se liga. Começando pelos metais, então a gente tem o cálcio que é um metal. Observem que do lado esquerdo da equação, eu só tenho uma substância que contém o cálcio, né, que é o oxalato de cálcio. Então observe que o 3 aqui na frente, que é por causa do carbono, eu acabo tendo 3 cálcios do lado esquerdo. Então o que eu vou fazer? Do lado direito, a única substância que contém cálcio é essa, né, que é o sulfato de cálcio. Então eu também vou colocar um 3 aqui na frente, tá? Então nesse momento eu acabei de acertar o cálcio. Tem algum outro metal aqui? Temos, temos o potássio, tá vendo que tem o 2 aqui? Ó, o 2 está multiplicando tudo, então ó, eu tenho 2 átomos de potássio do lado esquerdo e do lado direito. Do lado direito eu já tenho 2 aqui, tá vendo? Então o que eu vou fazer para não fazer cagada aqui no meu balanceamento? Ó, eu vou colocar o número 1 na frente porque esse 1 é um indicativo que eu não vou mais mexer ali, tá bom? Então já que o potássio está balanceado, tem mais algum metal aqui na parada? Tem, tem o manganês. Então se liga, ó, o manganês eu tenho 2 do lado esquerdo e do lado direito eu tenho 1 aqui, né? Então eu vou colocar o 2 aqui na frente. Se você está vendo o vídeo e está pensando assim, ô Marcelão, eu poderia começar ao invés do cálcio e do potássio, eu poderia começar pelo manganês? Também, também poderia ter começado, não tem nenhum problema não, tá? O que eu quero é que você entenda o que eu estou fazendo aqui, beleza? Então o manganês está balanceado, agora a gente vai pensar nos ametais. Quem são os ametais além do carbono e do oxigênio? A gente tem o enxofre, né? Então será que dá para acertar o enxofre? Então vamos ver, olha. Do lado esquerdo eu só tenho 1 substância que tem o enxofre, que é o ácido sulfúrico. Mas do lado direito eu tenho 2 substâncias que contêm o enxofre e que já estão com coeficiente tequiométrico. Então o que eu tenho de certeza quanto ao enxofre do lado direito? Eu tenho certeza que aqui eu tenho 3 enxofres, não é isso? O 3 está multiplicando todo mundo. E aqui eu tenho certeza que eu tenho 1 enxofre, né? Porque 1 está multiplicando todo mundo. Então 3 com mais 1 é igual a quanto? É igual a 4, não é isso? Então 3 com 1 vai dar 4. Então qual é o valor que eu tenho que colocar aqui na frente para poder acertar o enxofre? Eu tenho que colocar o número 4. 4 vezes 1, 4. O enxofre já está acertado. E agora vamos acertar o carbono. 3 vezes 2 vai dar meia dúzia. Aqui a única substância que contém o carbono não tem nada, então eu vou colocar 1 meia dúzia aqui também, né? Porque 6 vezes 1, 6. Então observem que o carbono já ficou balanceado. Aí é que está. Agora a gente vai para a reta final que é o hidrogênio e o oxigênio. Qual é a única substância que eu ainda não trabalhei? Eu não trabalhei ainda com a água. É a única que não tem coeficiente tequiométrico. Então o que eu vou fazer aqui para poder matar a questão? Como do lado esquerdo eu só tenho uma substância que tem hidrogênio e do lado direito eu também só tenho uma substância que tem hidrogênio, que no caso é a água, então eu vou começar pelo hidrogênio seguindo a regra do macho. Daria para começar pelo oxigênio? Também daria, né? Porque eu estou com todo mundo aqui do lado esquerdo com os coeficientes tequiométricos e todas as substâncias têm oxigênio e do lado direito todas as outras substâncias têm oxigênio. Então eu precisaria ver quanto que estaria faltando aqui para poder acertar o oxigênio, né? Mas aí no caso ia dar bem mais trabalho. Não sei se você está reparando. Então por isso que eu vou começar pelo hidrogênio. Então 4 vezes 2 aqui vai dar 8, não é isso? Então do lado esquerdo eu tenho 8 hidrogênios. E do lado direito eu tenho 2, então eu também coloco o 4 aqui, tá? Bom, e agora a gente vai conferir se o oxigênio está balanceado. Esse é o momento que a gente começa a rezar para a gente ter feito tudo certinho. Por quê? Porque se o oxigênio não está balanceado, a gente tem que apagar e fazer tudo de novo para ver onde a gente errou. Fazer com calma, tá? Então dica para você que está vendo esse vídeo aqui e vai fazer a prova da SpaceX. Questões de balanceamento, oxirredução, que são comuns de cair na prova. A dica do professor é, quando você for fazer o balanceamento, o professor recomenda que você faça com calma. Tenta anotar as informações e é melhor você perder ali 30 segundos fazendo o troço devagarinho. Por quê? Porque é muito ruim você, depois de um balanceamento muito demorado, você chegar no final e ver que você errou o balanceamento. E o tempo que você perde para voltar a fazer tudo de novo, a folha já está toda rabiscada, você perde muito tempo. Então questões desse gênero tem que ser feitas devagarinho, anotando as informações passo a passo, que nem eu estou fazendo com vocês, tá? Então vamos rezar para o oxigênio estar certinho, porque se não tiver, a gente vai voltar o balanceamento tudo de novo aqui. Então se liga, aqui o 3 está multiplicando tudo, então como aqui tem 4 oxigênios, então 3 vezes 4 eu vou ter 12. Aqui o 2 está multiplicando 4, então eu vou ter 8 oxigênios aqui, e aqui 4 vai multiplicar o 4, então eu vou ter 16. Então a gente teria 12 com mais 8, 20 com mais 16, 36 átomos de oxigênio do lado esquerdo. Se a gente fez tudo certinho, do lado direito também tem que bater 36. Então se liga, 3 vezes 4, 12. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 6 vezes 2, 12. Então vamos fazer a conta, 12 com 4, 16. Com mais 4, 20. Com mais 4, 24. Com mais 12, 36. Então a gente fez tudo certinho, então aqui está o balanceamento. Esses coeficientes, dá para simplificar? O que eu estou falando agora é só para a gente conferir para não fazer nada errado. Então dá para simplificar? Não, porque esse daqui já está no menor valor, então não tem nem como pensar em simplificar mais nada. Então qual é o somatório desses coeficientes? Então vamos lá, vamos somar agora. 3 com mais 2, 5. Com mais 4, 9. Com mais 3, 12. Com mais 1, 13. 14, 15. Com mais 4, 19. Com mais 6, 25. Então a gente elimina a letra B, elimina a letra E e fica entre a letra A, C e D. Agora a gente vai resolver a parte do cálculo estequiométrico. Então a gente quer saber o seguinte, qual é o volume de CO2? Então a gente quer saber esse cara quando eu tenho uma quantidade de oxalato de cálcio. Quem é o oxalato de cálcio? É esse camarada aqui, tá? Ah, Marcelo, como é que eu vou saber que é o oxalato de cálcio? Bem simples, ó. No conteúdo da SpaceX vocês estudam a nomenclatura, né? Isso é uma coisa comum, você estudar a nomenclatura dos compostos inorgânicos. Então aqui ó, aqui é o permanganato de potássio, ácido sulfúrico, sulfato de cálcio, sulfato de potássio, dióxido de manganês, aqui nós temos a água, aqui nós temos o dióxido de carbono ou gás carbônico, tá? Então o oxalato de cálcio só pode ser esse cara aqui, tá? Se por acaso você tem interesse de estudar essa parte de nomenclatura, tem aula completa aqui no canal, falando tudo sobre o tema. Então vamos acompanhar aqui o seguinte, olha, qual é o coeficiente do oxalato de cálcio? O cálcio é 3 e do dióxido de carbono é meia dúzia, né? Então vamos colocar o 3 aqui na frente e o meia dúzia aqui para a gente poder fazer o cálculo. Então acompanha comigo, olha, pegando a tabela periódica, né? Já que eu quero saber a massa, né? Com base nessa massa. Então pegando a tabela periódica, o cálcio vale 40, cada carbono vale 12, então como aqui são 2 carbonos, eu vou ter o quê? Vou ter 24. Cada oxigênio vale 16, então aqui como são 4, vai dar o quê? 64, tá? Efetuando o somatório de tudo isso daqui, a gente vai ter 128 gramas por mol, tá? Então cada mol de oxalato de cálcio vale 128 gramas. Então se liga só, na equação eu tenho 3 vezes 128 gramas de oxalato de cálcio, que está para o quê? Então como ele quer saber o volume, qual é o volume que eu tenho aqui? Aqui na equação eu tenho 6 vezes, então como ele quer nessa condição, e a questão disse que nessa condição o volume é de 24,5 litros por mol, então vai ser 6 vezes 24,5 litros. Aí galera, aqui não está dando espaço para colocar o CO2, tá? Mas não se esqueçam disso que aqui é CO2. E aí eu vou pegar o 384 gramas de CAC2O4 e aqui X. Galera, sabe quanto que dá 3 vezes 128 gramas? 3 vezes 128 dá exatamente 384 gramas. Então eu posso simplificar isso tudo aqui. Aqui é 1 e aqui é 1. Então na prática, X é igual a 6 vezes 24,5. Galera, se a gente efetuar esse cálculo aqui, 6 vezes 24,5, chegaremos exatamente ao valor de 147 litros e a letra C seria a alternativa correta. E aí você que está vendo o vídeo, está perguntando assim, ué, mas para que a SpaceX deu a constante universal dos gases aqui? Cara, ela deu aqui para poder confundir, porque aqui a gente não precisa utilizar essa informação, porque a própria prova já deu o volume molar. Esse valor de R aqui está aqui só para atrapalhar o candidato, porque talvez ele poderia fazer assim, ah, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Aí ele ia colocar, olha, a pressão que foi dada foi de uma atmosfera e a temperatura é essa. Aí ele ia vir fazer assim, ah, pressão é igual a 1 vezes o volume, que é igual. Aí ele poderia fazer assim, ah, vamos ver quantos mols eu produzi. Então se ele fizesse essa regra de 3 aqui, ó, essa regra de 3, se ele não colocasse o volume, se ele colocasse o número de mols, faz de conta que não tem o volume aqui. Ah, 384 gramas está para 6 mols de CO2, 384 gramas X. Aí ele ia chegar a 6 mols, aí ele ia jogar aqui 6 mols, ia colocar 0,082, ia chegar no valor da temperatura, né, que como é em Kelvin, é 273 mais 25, que foi o que a questão deu aqui, né, que é em graus Celsius. Então se ele fizesse o cálculo, ele ia chegar que V é igual a 6 vezes 0,082 vezes 298, acreditem, galera, esse cálculo aqui vai dar exatamente 146,616 litros, que é o valor aproximado da, aliás, que símbolo é esse que eu fiz, né, que desgraça é essa? É um valor aproximado de 147 litros, sendo ali a letra C mais uma vez comprovada, né. Então como eu disse para vocês, esse R aqui estava aqui só para poder confundir mesmo, porque o que a gente ia precisar estava na primeira informação. Bom, galera, então é isso, essa daí vem ser a resolução da questão de número 34.